Porta-voz, olha a boa notícia, a porta-voz de Mikael Schumacher afirmou pela primeira vez que o ex-piloto de Fórmula 1 apresentou sinais de saída do coma, vamos ver. Sabine Ken veio a público informar que o quadro do heptacampeão mundial vem mostrando considerável evolução. O ex-piloto que está em coma induzido desde o grave acidente de esqui em dezembro de 2013 apresentou sinais encorajadores, afirmou a assessora para o jornal alemão Bild. Segundo Sabine, Mikael está progredindo e apresenta momentos de consciência e despertar.